Alô torcida do Galo, alô torcida do Tubarão, aí imagens de 78 pelo brasileiro de 77. O bravo Londrina seria eliminado, o Galo seria finalista, mas perderia o título nos pênaltis para o São Paulo no Meneirão. Veja aí o Galo jogando em Londrina com João Leite, Alves, Márcio, Paulada, Vantuírio e Valdemir. Cerezo e Ângelo, Serginho, depois Heleno, Caio, depois Paulo Isidoro, Marcelo e Ziza. O Londrina, o maior time de sua vida, Paulo Rogério, Zentônio, Carlos, o beque central que já morreu. Arengue, ex-portuguesa e Dirceu, Zé Roberto, Ademar e Carlos Alberto Garcia, ex-Corinthians. Chachá, Brandão e Neném, depois Nivaldo. Londrina do Brandão, Atlético Mineiro do Caio e do Serginho, estádio do Café 78. Esse time Londrina jamais esquecerá.